Daê, sejam bem-vindos ao Arena Filmes de A Bruxa de Blair. Nós aqui do Arena Nerd já assistimos o filme e trazemos agora para você a nossa opinião. Esse Bruxa de Blair é uma continuação do filme original de 1999, o filme que popularizou o gênero do found footage ou aqueles filmes onde alguma pessoa acha alguma gravação, alguma coisa misteriosa. Sempre tem aquele aviso no começo do filme, as imagens que você vai ver agora foram encontradas em uma fita, alguma coisa desse gênero. Esse filme de 2016 é uma sequência direta do filme de 1999, então ele deixa um pouco de lado aí os outros filmes que aconteceu na franquia. Esse Bruxa de Blair conta a história de James, que é o irmão mais novo da Heather, a personagem que sumiu no filme original de 1999. O filme passa 17 anos depois do filme original e o James, depois dele ver na internet um vídeo onde um cara falou que já tinha encontrado os equipamentos da Heather lá na floresta, o James resolve ir até a floresta para procurar a irmã. Está aí a primeira coisa que eu acabei não gostando do filme, foi a motivação. Está certo que o cara pode gostar realmente da irmã dele, mas se passaram 17 anos que ela está desaparecida, ela está lá na floresta esperando, viva. No filme mesmo eles mostram que diversas buscas foram feitas para buscar ela e lógico que nada foi encontrado. Mas ok, digamos que eu tenha comprado a ideia. A partir daí o filme é um festival de clichês. Mas esse festival de clichês não faz com que o filme seja ruim. Muito pelo contrário, o filme acaba sendo bom. Ele entrega aquilo que promete. A gente já sabe como é que, só pelo trailer, só por falar que ia ter, a gente já sabe como é que vai se desenvolver o filme. A gente já sabe o que vai acontecer. A gente já sabe como vai terminar. Ainda mais que a gente está agora nessa moda aí de remake, reboot, continuação, tudo ao mesmo tempo. Onde os filmes que estão saindo agora são bem parecidos com os filmes originais. O filme consegue ir criando aquele clima de tensão, aos poucos ele vai te colocando na história. Assim, os personagens acabam fazendo algumas situações que você não tem muita empatia com eles, por causa de eles caem debochando demais as coisas e tal. Então, como o Piero mesmo falou no cinema, pronto, já estou torcendo para a bruxa, né? Depois que eles fazem uma piada ali. Mas como eu falei, o filme vai criando a tensão e faz com que a gente fique até contando os minutos ali para que a grande cagada aconteça, né? E é lógico que essa cagada acontece. Aí a gente chega no outro ponto que eu não gostei do filme. Porque todas as cagadas que acontecem no filme, ou praticamente todas elas, são porque os personagens são muito burros. Quer dizer, ou eles são muito burros ou eles são muito corajosos. Porque, de repente, eles saem lá na barraca, ouvem um barulho no meio da floresta. Eles abrem a barraca e saem correndo. Primeiro alguém fala, ah, é um urso. Ah, é um urso? Será? Não sei o quê. Bota a lanterna para lá e fica procurando e berrando e gritando o nome do amigo e tal. Tem coisas que vão acontecendo ali. A outra machuca o pé e fala, pô, vamos cuidar disso aí, né? Vamos voltar. Não, tá bem, beleza. Toda hora ela está mancando lá e o pessoal fala, não, tô bem. Vamos aí, vamos aí. Lógico, sempre tem aquele cara espertão lá que vou buscar lenha sozinho. Não, quer que eu vá junto? Não, não precisa. Eu vou lá e resolvo sozinho isso aí. Aí, cagada feita, né? E a floresta do filme, ela parece ser silenciosa o tempo inteiro. Assim, você não tem passarinho, você não tem um inseto, não tem nada. Aí fica aquele silêncio. Ok. Só que, do nada, a pessoa tá distraída, chega alguém ali, vai encostar em mim e parece que pá, explode alguma coisa. Do nada, assim, faz um barulho. Lógico que a gente sabe que esse barulho é pra assustar as pessoas. E justamente por você tá imerso ali naquela tensão, você acaba se assustando com o barulho ali, com um susto gratuito. Que, na verdade, acaba não me agradando muito, mas ok, faz parte. Uma coisa que eu gostei no filme, que eles souberam usar bem legal, é os recursos tecnológicos que eles têm lá. Eles têm muitas câmeras. Eles têm câmera pequena, eles têm uma câmera maior, eles têm câmera de mão, câmera que eles prendem na cabeça, eles têm até um drone, que, na verdade, o drone acaba não servindo pra nada no filme, mas ok. A personagem lá que tá fazendo a gravação, ela já tem um pouco de experiência, né, em documentário, então ela tem tripé, ela leva, ela posiciona, ela pendura a câmera ali nas árvores e tal, então dá um dinamismo legal essa troca de câmeras, né, já que tem bastante câmera. Isso faz com que você consiga ver tudo o que tá acontecendo, assim, você não fica muito perdido. E o que é legal também é que hoje em dia todo mundo tem uma câmera, né, todo mundo tem um celular, as pessoas já sabem um pouco melhor como trabalhar com a imagem, como filmar, e isso é mostrado no filme. Todo mundo sabe filmar, tem a câmera um pouco mais controlada e faz você se sentir mais dentro do filme. Como eu falei, você consegue ver melhor o que tá acontecendo, não fica aquela câmera tremida, você fica perdido. E a sequência final do filme ali, os 20, 25 minutos finais ali, foi a parte que eu mais gostei do filme. Foi realmente muito tensa, você fica bem apreensivo com tudo que tá acontecendo. De uma maneira geral, eu, Marcelo, não gostei muito do filme, mas eu não gostei por causa da burrice excessiva dos personagens. O que faz com que, tipo, perder um pouco da credibilidade, sabe, das coisas. Eu fiquei me questionando, pô, mas não ia acontecer isso. Será que se fosse eu? Será que se fosse uma pessoa normal, como tivesse no filme, realmente iria fazer isso? Iria tomar essa decisão? São umas coisas meio forçadas, mas que você entende que é por causa do filme. Mas se a gente relevar essa falha, o filme realmente fica muito bom, porque ele entrega realmente aquilo que ele promete. O filme traz algumas novidades pro universo da bruxa, né, com algumas regras, assim, como, por exemplo, se você não tá vendo, não tá olhando pra bruxa, né, como acontece no final do filme original, que o cara tá de costas no canto ali, se você tá daquele jeito, você não consegue ser atingido pela bruxa. A bruxa não consegue te fazer nenhum mal. Só que depois eu cheguei em casa e fiquei pensando um pouco nessa regra aí, porque tem uma das personagens que tá numa situação ali, que tá pegando, buscando uma câmera, buscando o drone ali, que ela não tá olhando pra bruxa e ela acaba sendo pegada pela bruxa. Você que já assistiu o filme e tá vendo esse vídeo, você sabe do que eu tô falando. Então, diz aí se eu tô falando bobeira aqui ou se realmente isso é uma falha no roteiro. Mas é, então, é isso aí. Ficamos por aqui. Vá ao cinema que você vai se divertir, a não ser que você fique pensando a atenção no amor de ser excessivo desse personagem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o seu like aí. Se inscreve no canal, se você não é inscrito. Siga o Arena Nerd nas redes sociais, me siga nas redes sociais. Todos os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu fico por aqui e volto a qualquer momento com mais um Arena Filmes. Valeu!